Bom dia, boa tarde, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na sua casa, no seu lar neste momento, aqui está chegando o cântico de Sião para a sua casa, para o seu lar nesta hora, aleluia, falando mais uma vez a palavra de Deus, aqui em Apocalipse capítulo 12 versículo 11, que diz assim, E eles venceram pelo sangue do Cordeiro e da palavra do seu testemunho, eles venceram pelo sangue do Cordeiro e da palavra do seu testemunho, testemunho, não amaram a sua vida até a morte, amados irmãos, é como já disse, o Senhor Jesus me tocou hoje para eu fazer alguns vídeos em pequenos de versículos bíblicos, Então aqui a palavra de Deus nos diz em Apocalipse 12 e 11 que eles venceram pelo sangue do Cordeiro, nós só podemos vencer pelo sangue do Cordeiro, realmente, nós estamos num mundo conturbado, um mundo cheio de problema, um mundo cheio de angústia, um mundo cheio de tanta coisa, irmãos, que nós já não entendemos mais, quantas coisas, quantas tribulações, quantas coisas diversas que estão acontecendo no mundo, no ar, no espaço, nos céus, e às vezes nós não entendemos, Mas aqui Jesus disse que eles, os seus filhos venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e eu pergunto hoje para você, qual é o seu testemunho, qual o testemunho que você tem dado com o cérebro de Deus, para que você possa vencer, porque eles venceram pela palavra do seu testemunho, Jesus venceu pela palavra do seu testemunho, por tudo que ele pregou, ok, irmãos? Eles não amaram a sua vida até a morte, muitas pessoas amam a sua vida e esquecem das outras coisas, irmãos, vamos ficar confiantes no Senhor, ok? Vamos ficar confiantes no Senhor, que Deus abençoe sua vida hoje e sempre, e vamos ficar debaixo do sangue de Jesus, amém? Quero orar por você, quero orar por você, vamos orar, Senhor Jesus, neste momento, nesta hora, Pai, ó Deus, perdoa os nossos pecados, Senhor, Jesus, perdoa as nossas faltas, Senhor, a tua palavra nos diz, Senhor Jesus, que os teus filhos venceram pela palavra do seu testemunho, Senhor, nos ajuda a dar testemunho, Senhor, nos ajuda, Senhor Jesus, a dar testemunho para que o povo lá fora possa nos olhar e ver, Senhor, que nós somos teus filhos, ó Pai amado, que nós somos, ó Deus, vencedores pela palavra do nosso testemunho, Jesus visita cada lá nesta hora, cada irmão, Jesus tira todo o mal, repreende toda a treva, tudo que não provém de ti, vai queimando, vai jogando por terra, Senhor, ó Deus, e nos ajuda a sermos mais do que vencedores, Senhor, pelo poder do sangue de Jesus, tira das nossas vidas, Senhor, tudo que não provém de ti, meu Pai, limpa as nossas vidas, faz-nos, Senhor Jesus, mais alvo do que a neve, ó Deus, para a glória do teu nome, eu abençoo todo o teu povo, Em nome de Jesus Alvo mais que a neve Alvo mais que a neve Se neste sangue Lavado por Deus Mais algo que a neve Serei Um beijo grande, um abraço a essa irmã que vos ama e fiquem na paz de Jesus Cristo Deixe seus likes, você que vai entrando aí Já deixe, a bola está girando, irmãos Ó, ele está spinning, como diz os americanos, está spinning A roleta está girando E precisa do seu like Ok? Se você não ativou O seu sininho, ative o seu sininho Porque quando você ativar o seu sininho, o YouTube Vai ver que você se interessa e vai Mandar pra você as notificações Dos nossos novos vídeos, ok? Um abraço e Deus os abençoe Em nome de Jesus Nós somos mais do que vencedores Em nome de Jesus, amém? Paz E aí Obrigado.